Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar. Aqui galera, eu estou aqui no sistema do PS4, no Share Factory, que fala? É o sistema aqui, gravação do PS4. E eu trouxe aqui por quê? Porque minha placa de captura ainda não tá pronta. E nem sei se vai ficar pronta, né? Então eu vou ter que utilizar isso daqui, cara. Vou ter que utilizar as manhas do Share Factory. Este vídeo é pra ensinar vocês o seguinte. Muitas pessoas perguntam pra mim, metralha, como que eu faço pra habilitar o sistema aí de códigos? Como assim? Ah, o código não tá aparecendo. Você aperta a pause, tanto no host solo, como no dedicado solo, no dedicado host, né? Eu estou no modo solo, vocês podem ver que pausa, pausa tudo. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu pegar um bicho andando, peraí. Eu vou mostrar pra vocês aqui que tem um bicho andando ali na frente, olha lá, ele tá andando, ó. Ele pausou, olha lá, ele tá parado lá na frente, tá? Então quer dizer, automaticamente, ele tá parado. Olha lá, parou. Quer dizer, eu tô no host solo, né? Eu tô no solo, é tipo assim, não é multiplayer, não é no dedicado, é solo. Só que funciona tanto no dedicado como no solo. Então vocês vão apertar pause, vão apertar triângulo, quadrado, R1, L1, tudo junto. Pronto. Aparece a barra de cheat. Aí eu vou aqui colocar aqui, ó, só pra vocês verem. Vamos ver se vai dar certo aqui. Summon. Thumbed. Eu já vou colocar Thumbed, galera. Thumbed. Acho que é Griffin. Griffin. Character. Eu já vou até colocar aqui já o Griffin pra vocês verem, né, que o bagulho funciona. Character. Underline BP. Underline C. Show. Boa, galera, olha lá. Ele já foi respawnado aqui, ó. Vocês podem ver com o código que a gente usa. Então vale a pena lembrar, galera, que isso daqui é o sistema de estar utilizando o código, tá? Então isso daí vai ajudar vocês bastante. Cara, deixa eu posicionar essa câmera aqui. Vai ajudar vocês bastante, tá? Logicamente que isso daqui é pra quem gosta de jogar no host solo, não tá afim de muita bagunça. Então tá aí. Valeu. Metalgama com mais um vídeo pra vocês. E funciona no PS4 e no Xbox, tá? No Xbox são os botões diferentes, né? Você vai apertar o X, o Y, R1, L, B e L e RT. É isso aí? É R, B e L, B, galera. R, B e L, B, X e Y. Tudo junto, pausando o jogo, beleza? Valeu, Metalgama com mais um vídeo pra vocês. E aí, vamos lá. Obrigado.